Olá, estamos de volta com mais um vídeo como pintar. No vídeo de hoje vamos fazer um exercício de pintura de uma árvore. Começamos preenchendo o fundo com um azul claro. Com o verde VC pintamos o chão, só para colocar a árvore. Agora, com a mistura de verde VC e carmim, vamos fazer uma mistura escura. Lembre-se, essa é a nossa mistura escura. E com essa mistura escura vamos pintar o tronco da árvore. Para fazer a folhagem, resolvi experimentar esse pincel especial da Castello. Ele dá um efeito bacana, veja só. Vamos fazer a folhagem com aquela mistura escura. E com essa mistura escura. Depois da folhagem da árvore secar um pouco, ficando em ponto de mordência, agora vamos aplicar a cor mais clara. Para isso vamos utilizar o verde inglês claro. Agora, com a mistura de branco e laranja, vamos fazer uns efeitos de luz ali no tronco. E está pronto a nossa árvore. Simples e fácil, né? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Obrigado e até a próxima videoaula.